Olá meninos e meninas, tudo bem? Hoje estou começando mais um vídeo para o meu canal. Hoje eu vou fazer uma maquiagem básica para o dia a dia, uma coisa simples, uma coisa que todo mundo pode fazer. Eu já preparei a pele, já lavei, também já passei o primer, esse da Benefit, para disfarçar os poros e tudo mais. Vou usar esse aqui hoje, da MAC, esse é o Studio Fix Fluid, ela é muito boa, dura bastante, tem uma cobertura excelente, eu adoro. Não esqueça sempre de mexer bem os seus produtos líquidos, não esqueça porque senão a consistência não é a mesma. Eu vou usar o meu pincel Kabuki da Sigma, esse é o F88. Agora eu vou pôr um corretivo na área dos meus olhos. Eu vou usar esse aqui, da Maybelline, esse é maravilhoso. Então vou usar esse pincel da Sigma, número 88, P88. Ele é pequenininho, né, de precisão, também é chanfradinho. Então vou usar esse aqui também. Então agora eu vou passar esse aqui, da Too Faced, chama Peach Blur. É um pó translúcido, só que ele é prensado, ele é pra finalizar, vou usar no rosto inteiro ou embaixo dos olhos. Tá vendo? Ele não acrescenta cor. Eu vou usar um lápis para minha sobrancelha. Eu vou usar esse aqui, da Benefit. Ele vem com a escovinha. O lápis dele é retrátil, né, e é bem fininho, ele é bem preciso. Essa é de cor número 3. Terminada a sobrancelha, eu vou usar agora um primer pro olho. Vou usar esse aqui, da Urban Decay, original. Então vou usar essa paleta, da NYX. Eu vou usar esse aqui, o mais clarinho, esse é o da Sephora. Tem gente que fala Sephora, tem gente que fala Sephora, tem gente que fala Sephora, mas eu trabalhei na loja da Sephora. Aqui nos Estados Unidos nós falamos Sephora. Fancy. Muito chique. Ele é double side, tem os lados duplos. E um é pra highlight, né, que é o iluminador, e um é pra shape contour. Esse é o 204. Então eu vou usar esse lado, o lado angular, mais fofinho. Onde que eu faço o contorno? Eu pego essa linha aqui, do meu ouvido, com essa parte da boca subindo, abaixo do meu osso da bochecha, olha. Tiro o excesso. Primeiro eu deito ele assim, ó. Uso ele assim. E a pontinha mais pontuda aqui pra orelha, ó. Não começa ali no cabelo, você vem mais pra cá, tá? A vida é sempre misturar bem. Vou passar aqui um pouquinho na testa. Como eu tenho essa parte aqui com o cabelo, eu não passo muito aqui. Vou passar um pouco no queixo aqui também. Na linha da mandíbula. Passo um pouco aqui embaixo, pra parecer que a gente não tem papada. Vou usar essa paleta da Urban Decay. Naked Ultimate Basics. Ela é muito linda. O tempo dele. Essa aqui. Eu vou usar o próprio pincel que vem nele mesmo, eu adoro. Tiro o excesso. Com esse pincel da Macri-Lan que eu trouxe do Brasil, ele é achatadinha. E bem durinha as cerdinhas dele. Então ele é ótimo pra passar aqui na pálpebra móvel. Eu vou usar a cor mais clarinha que tem, essa paleta, que é essa aqui. Que se chama Blow. Primeiro eu aplico. Tiro o excesso. E passo o blend. Vou fazer então o delineado só na parte de cima, tá? Urban Decay. Chamado Whisky. Vou usar aqui em cima no ossinho o mesmo que a gente usou, o Blow. Pra dar uma luminosidade. O mesmo que a gente usou aqui na pálpebra. Para o blush eu vou usar o da Milani. Ele tá meio velhinho, não dá pra ver o nome aqui, tá apagadinho. Mas é um rosinha bem delicado e tem esse formato de flor, né? Esse design de flor que é um luxo. Esse pincel, ele é da marca Crown. Vou passar o iluminador agora. Vou usar esse aqui da Pixi by Petra. Vou usar hoje o rosinha, bem fofinho. Esse é da Murphy também. Bem embaixo do olho. E você vai aplicar. E vai fazer aquele contorninho. Antes de eu passar o rímel e o batom, eu gosto de passar primeiro o setting spray. Eu tenho esse da Milani. A gente deixa secar. Vou finalizar agora com o rímel da Urban Decay. Esse rímel, gente, eu tô amando. Ele é maravilhoso. Olha aí a diferença. E por último, pessoal, eu vou passar esse batom aqui da Colourpop. Como eu deixei na minha bolsa, ele já saiu todo o nome da embalagem. Mas ele é um nude lindo. Ele é um batom líquido que seca, fica mate. E é isso, pessoal. Espero que tenha gostado do resultado. Eu amei ter feito essa maquiagem pra vocês verem. Eu amo esse tipo de look. Eu acho que fica super bonito. Tem um pouco de glow. A gente consegue ver. Tem um pouco de luminosidade. Não é tão forte. O olho também. Se gostou, dê um joinha pra mim. Se inscreva no meu canal. Eu sempre vou estar postando vídeos desse tipo. Se você tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta pra mim, se tem alguma dica também. É só deixar aqui nos comentários que eu te respondo depois, tá bom? Um beijo. Tenham um lindo dia. Obrigada por assistirem os meus vídeos. Estou amando. Tá sendo um hobby muito gostoso de poder compartilhar com as pessoas um pouco do meu conhecimento. E um dia, se tiver interesse, eu deixo aqui. Eu faço um vídeo falando como que eu vim pros Estados Unidos. Como que eu consegui emprego na Sephora. Então é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto